Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1 em diante. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, escuta, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver quatro vezes mais. Então Jesus disse, Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Aleluia, glória a Deus. Zaqueu foi um homem que abriu mão de tudo e agarrou-se a Jesus, se apegou a Cristo. Quando ele se deparou diante de Jesus, ele falou, meu Deus, o que eu tenho aqui? Que oportunidade maravilhosa. Eu, sinceramente, tudo o que eu fiz, tudo o que eu vivi, tudo o que eu tenho, tudo o que eu conquistei, isso não me serve de nada, não me adianta para nada. E eu tenho aqui, diante de mim, algo realmente glorioso, bom, que me trouxe paz, a alma, a mente, o corpo. Eu sinto isso. Ele nem abriu a boca, mas eu já sinto que eu estou melhor, estou abençoado. Por isso eu largo tudo para ficar contigo, Jesus. E aí Jesus declara, Hoje veio a salvação a essa casa. Amém? Que a glória de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, respondesse na minha vida e na sua vida nessa noite. Porque nós somos carentes da misericórdia do Pai.